Agora a gente vai conseguir conversar com a Beatriz Manfredini, ao vivo, direto de São Paulo. A gente restabeleceu o áudio com a Beatriz Manfredini, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a queda na qualidade de vida de cada um de nós, nas condições de vida de cada um de nós aqui no Brasil, provocada pela pandemia. Beatriz Manfredini, bom dia novamente, Bia. Oi, Colombo, bom dia de novo pra você, pra Lívia, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Agora sim, então a gente volta a falar do índice de desenvolvimento humano durante a pandemia da Covid-19. Esse índice, ele caiu em todos os países do mundo, prejudicou bastante o desenvolvimento de forma global, mas um estudo apresentado nesta terça-feira em Brasília pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostra que, principalmente na América Latina, os países foram muito atingidos. E aí a gente fala particularmente do Brasil. O retrocesso no nosso país, nesses anos de pandemia, no IDH, foi de 22,5%. O que quer dizer que o Brasil voltou a índices que tinha seis anos antes do início da crise da pandemia da Covid-19. Pra gente ter uma ideia, pra fazer esse estudo, alguns dados são levantados, como, por exemplo, os dados de longevidade da população, de renda e também de educação. E quando a gente pega, então, o que aconteceu com o Brasil nesses anos de crise de saúde, de pandemia de Covid-19, o Brasil retrocedeu dez anos de melhoria no IDH de longevidade, dez anos no IDH de renda e dois anos no IDH de educação. Daí essa média, então, de 22,5% de retrocesso. A gente sabe, né? A recuperação começou ali, meados de 2022, em índices econômicos, em melhorias de outros índices que a gente vem observando, mas é muito lenta e a gente segue acompanhando, Colombo. Valeu, Bia. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo.